Lições sobre o tempo em Eclesiastes capítulo 3 Nós fizemos uma série de vídeos sobre o tempo humano e o tempo de Deus baseado em Eclesiastes capítulo 3 e aprendemos que cada fase da vida tem momentos bons ou momentos ruins e que entender o tempo nos dá sabedoria para viver melhor E em Eclesiastes capítulo 3 versículo 11 nos diz assim Deus fez tudo formoso no seu devido tempo Também pôs a eternidade no coração do ser humano sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim O tempo humano é passageiro Embora pareça óbvio dizer isso, nem sempre nós percebemos o tempo passando Por isso quando passamos pelos momentos ruins em nosso tempo humano pensamos que nunca vai acabar Porque um minuto de dor para quem sofre parece eternizado Mas nós também devemos assumir a responsabilidade por esse tempo mau Porque muitas vezes no sentido pessoal nós mesmos é que arrumamos o problema Por exemplo, uma dívida que você faz é responsabilidade sua Mas no sentido coletivo existe o tempo mau para a sociedade Por exemplo, o desemprego que muitas pessoas também estão vivendo Por outro lado, os momentos bons do tempo humano desejamos que nunca acabe Por isso queremos registrar com vídeos, fotografias na tentativa de eternizar o tempo Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 14, também nos diz Sem que tudo o quanto Deus faz durará eternamente Sem que nada possa ser acrescentado nem tirado E que Deus faz isso para que as pessoas o temam Se o tempo humano é passageiro, o tempo de Deus é eterno E como saber a diferença do tempo humano para o tempo de Deus É que tudo o que Deus faz dura para sempre E o que o homem faz logo passa Então devemos crer que Deus o Criador é o Senhor do tempo e quem sabe de tudo E que nos momentos ruins Ele está junto conosco Em todo o tempo Ele tem um propósito E que esse tempo mau passará Mas quando vem o tempo bom, devemos ter um coração grato a Deus E sempre estar vigilantes Sabendo que também pode passar Mas que é uma bênção de Deus sobre as nossas vidas Qual tempo você tem vivido? O tempo bom ou o tempo ruim? Você tem vivido na perspectiva do tempo humano ou do tempo de Deus? Embora o ser humano aprendeu a marcar o tempo com relógios e calendários Ainda não entende o seu próprio tempo Saber que o tempo humano é passageiro E que o tempo de Deus é eterno Nos ensina a buscar mais sabedoria na presença do Senhor Diante dos momentos bons e momentos ruins E que assim possamos aprender a cada dia A entender o nosso tempo E que seja o tempo de Deus para a sua vida Que Deus nos abençoe Mas as isso é um período O tempo que ela está aprendendo E que eu não entendi o tempo E게 neutral E que eu pegue? E que eu atendiMed